Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante mesmo Então, galerinha, arrebenta o botão de gostei aqui embaixo se você quer que a série continue, beleza? Porque se você não deixar o like, eu vou entender que você não quer que a série continue E aí eu vou acabar a série, galerinha Então, meu, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e manda esse vídeo aqui pra dois amigos seus Bom, hoje a gente vai ter só dois vídeos, galerinha Só que o segundo vídeo de hoje vai ser um vídeo muito especial, velho Vai ser um daily vlog, galera, sim Eu tento trazer um daily vlog pra vocês daqui a pouquinho aqui no canal Então, velho, já fica ligado aí que, meu, quando aparecer a notificação Ou quando sair o vídeo, você já vem aqui pro canal, beleza? Vê? Eu acho que vai sair lá pelas oito, digamos Lá pelas oito horas, mais ou menos, galerinha Então, estejam aqui no canal pra ver o primeiro daily vlog depois de muito tempo aqui no canal, galera E ficou sério, ficou muito legal Porque não é só um daily vlog Tem algumas animações durante o daily vlog, tá ligado? Por exemplo, é... Vocês vão ver, vocês vão ver Tá um formato bem diferente Um formato bem novo, sabe? Que eu criei Então, velho, eu espero muito que vocês curtam e apoiem Então estejam aqui oito e dez da noite, beleza? Então eu conto com vocês aqui agora nesse vídeo E às oito e dez também, galerinha Porque, meu, eu tô muito ansioso pra postar esse vídeo pra vocês, beleza? Então é isso aí Agora fique com o vídeo que tá muito legal E quem vai assistir o daily vlog daqui a pouco, às oito horas Comenta Hashtag Eu vou o Wolf Pode contar comigo que eu vou estar aqui oito e dez no seu canal, beleza? Então é isso aí, galera Fiquei com o vídeo agora Tamo junto Amo vocês Fui! Eu... Eu consegui! Depois de muito tempo, a noite inteira virado Eu consegui Eu consegui Eu consegui Eu consegui Agora todas as filmagens vão ser nossas Tudo, 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 tudo Ai... Eu sabia que aquela... Aqueles cursos, tudo que eu fiz relacionado a informática e tudo mais Eu sabia que uma hora ia ser necessário Eu sabia, eu sabia, eu sabia Se bem, né, que quem lembra de mim, né Antigamente sabe que eu era o mestre desses negócios de hackear e tudo mais, né Ai, isso é bom, isso é bom, bom Agora eu preciso contar pro Trevor Cadê ele? Trevor! Acabei o que você pediu! Você de novo Trevor! Trevor? Ué, cadê ele? Saiu de novo Ele foi pegar os outros Os outros integrantes acabaram de chegar na cidade Ele foi lá buscar eles Ah... Sério? Isso? Ai, meu Deus do céu Eu consegui fazer tudo Deixa eu fechar isso daqui Eu consegui fazer tudo Tudo, 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 tudo mesmo Agora a gente tem todos os acessos de todas as câmeras de segurança E o nosso plano já pode começar agora Agora isso vai ser muito bom Mas muito bom, muito bom mesmo Então quer dizer que você conseguiu fazer isso? Meu Deus, eu tô impressionado, hein É... Eu não preciso ficar me gabando, né Não é nada demais Mas eu sou bom nisso Eu sou bom, bom Agora eu preciso esperar o Trevor chegar só, né Você sabe se ele vai demorar alguma coisa? Bom O aeroporto é um pouquinho longe daqui, né Não sei nem se ele foi no aeroporto Rodoviária Outros caras vieram de barco Só sei que ele foi buscar os caras Só não sei aonde Ai, meu Deus do céu Tá Até lá eu faço o quê? Hum... Bom Já que ele saiu Eu vou dar uma saidinha também Pra dar uma relaxada, tá bom? Sei lá Sei lá Ficar um pouquinho tranquilo lá fora Eu vou deixar isso aqui Porque eu não quero ser pego Nem nada com esse negócio aqui Você tem certeza que você vai sair? Ah Eu só vou ali na esquina Tomar um café Só pra distrair um pouco a cabeça Pode ficar tranquilo, viu Não vai acontecer nada demais Eu só vou ali na esquina Pode ficar tranquilo Ah Tá bom Traz um café pra mim também Ai, tá bom Esse São Paulo O cara é folgado, hein Ai Eu não gosto desse negócio De ficar chamando por nome Nome de cidade Eu acho muito estranho Eu acho que tinha que Sei lá Falar nossos nomes mesmo E já era, sabe Porque, sei lá É esquisito É estranho Sei lá O que que é, viu Ai, ai Mas beleza Bom Deixa eu ver se eu consigo ligar Pro meu pai ainda Vai, pai Vai, pai Atende 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 Ai, meu Deus do céu Eu queria falar com ele Antes desse plano todo louco Sabe Sei lá Eu tô meio que com medo disso tudo Cadê? Atende 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 Ai, não tá nem chamando Que droga Mão na cabeça Você é o Wolf, né? Ah, não Não Wolf Não 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 sou o Wolf, não Você é aquele cara Que fugiu esses dias Mão aonde eu possa ver Ai, meu Deus E agora? E agora? Você é o Wolf, sim Você está preso de novo Você vai vir com a gente Estão ouvindo? É Ai Tá Tá bom Bom Eu acho melhor você não tentar fazer nada arriscado Porque senão a gente tem autorização Pra acabar com você Eu acho que você não quer uma coisa dessa, né? Ai, tá bom Eu vou com vocês Eu vou com vocês Ai, meu Deus Por que que eu fui sair pra tomar café de novo? Por que? Ah, eu não vou ficar aqui, não Eu não vou ficar aqui pra ser pego por vocês, não Eu não vou ficar aqui Eu não posso voltar pra aquele lugar Eu não posso, eu não posso, eu não posso Ei, parado, parado, parado Você não vai escapar Não vai escapar Chamando reforços Chamando reforços Você não vai escapar da gente E agora, e agora, e agora Eu tô encurralado E agora E agora, o que que eu faço? 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 Será que eles desistiram? Será que eles desistiram? Ei Vamos, vamos, vamos pegar ele Vamos pegar ele Vamos pegar ele Ah, vocês não vão me pegar Vocês não vão me pegar Você tá desrespeitando um policial É sério isso? Não, eu só não posso voltar Pra aquele lugar Eu não posso voltar Pra aquele lugar Eu preciso fugir Eu preciso fugir daqui Eu preciso fugir 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 Por que que eles não Será que eles não podem Sei lá, ter acabado comigo Por que que eles não fizeram isso? Por que? E eles nem estavam com roupa, tipo, oficial Será que eles não eram? Tipo, o que eu penso que eles eram? Ai, meu Deus do céu Aqui Ainda bem que eu consegui despistar eles Ainda bem, ainda bem, ainda bem, ainda bem Ufa Ufa Preciso chegar em casa Preciso chegar em casa Eu preciso chegar em casa logo Meu Deus Quase Essa foi por pouco Essa foi por pouco O que aconteceu com você? Eles sabem Que a gente tá na cidade A gente tem que sair rápido daqui Arruma suas coisas E quando o Trevor chegar Pede pra ele arrumar as coisas dele também Porque a gente não pode ficar aqui A gente não pode ficar aqui mais Eles sabem que a gente tá aqui Como assim eles sabem? Eles sabem que eu e o Trevor estamos aqui A gente não pode ficar aqui Eu quase fui pego Quase fui pego de volta Você é muito besta também Eu falei pra você não sair de casa Eu sei Eu sei que você falou Mas eu queria sair Bom Eu vou me trocar E vou esperar o Trevor Porque a gente tem necessidade logo Arruma suas coisas Nossa Eu fiquei muito cansado agora Eu espero que eles não tenham me acompanhado até aqui Eu espero mesmo que eles não tenham me acompanhado até aqui em casa Que pelo amor de Deus Eu tô com muito medo Sério Sério Se eu tivesse voltado pra aquele lugar Eu não sei o que seria de mim De verdade Então agora Eu vou começar a arrumar minhas coisas E esperar o Trevor chegar A gente não vai ficar nessa cidade aqui mesmo A gente vai trocar de cidade Isso é bom Porque eles sabem que a gente tá aqui Ai meu Deus do céu Eu só espero que isso aí dê certo Sabe Eu vou tentar só mais uma vez Filho Pai Pai é você Você Como você tá falando comigo filho Pai Aconteceu muita coisa Muita coisa mesmo E eu não tô mais lá naquele lugar O que? Como assim não? É É uma história grande pai Você sabe que eu Nunca fui o culpado de nada que aconteceu comigo né Bom Não sei Mas O que a gente tem a ver? Bom Eu escapei papai E Eu tô fora agora Eu queria te ligar só pra Te falar que eu Te amo e Se alguma coisa acontecer comigo Pra você ficar bem E não se preocupar Tá bom? Como assim? O que você tá querendo dizer com isso? É isso papai Por favor Eu sempre quis te dar orgulho Porém Eu não consegui Muitas coisas fugiram Do caminho que era pra ser E agora eu acho que eu tô fazendo a maior loucura de toda a minha vida Então eu espero que dê certo Porque se tudo der certo A gente vai conseguir papai A gente vai viver num lugar que a gente sempre quis Ter a casa que a gente sempre quis Isso vai ser muito lindo papai Mas se não der certo Eu quero que você saiba que eu fiz tudo isso por nós Pela nossa família Tá bom? Tchau papai Não pera Pelo menos Eu consegui falar com ele Bom Agora é esperar tudo Tudo dar certo Porque todo plano tá dando certo já Só hoje que quase deu errado esse negócio De que eles quase me pegarem Mas eles não vão conseguir pegar a gente Eles não vão...